Olá, estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. Sou o Padre Ezequiel, comigo sempre também o Leonardo, que me acompanha no violão. E nós estamos aqui para chegar até você com um momento de inspiração, de parada, porque você pode parar para escutar a canção, para escutar a reflexão e assim poder se inspirar. Tem muitas coisas que tocam o nosso coração, mas com intensidades diferentes. Qual a palavra tem mais força sobre você? Quando a palavra tem mais força sobre você? Provavelmente quando você se põe na escuta. Por isso, bem-vindo, bem-vinda. Você que está conosco de tantos lugares pela TV Evangelizar, seja também um associado desta obra. Ligue para 413221 6060. Hoje também você pode ligar, e sempre, não só hoje, mas fazendo o seu pedido de oração. Nós queremos rezar por você no fim do programa, sempre uma breve oração diante de Nossa Senhora, colocando as suas intenções. E eu queria iniciar cantando uma canção, porque hoje eu quero falar sobre Não há luz sem cruz. Não há luz sem cruz. É o tema. Tá, mas quem me dá as cruzes? É Deus que me dá as cruzes? Você compreende assim? Se você compreende assim, permanece aí, porque tem várias coisas que eu precisaria ir mudando. E vamos refletir sobre isso. Iniciamos com essa canção, Escudo, que é uma canção muito bonita. Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova Que me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá as ordens às estrelas E ao mar os Teus limites Eu me sinto tão seguro Em Teu colo, ó Altíssimo Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Tua palavra É pura É pura É pura Escudo Para os que nele crêem Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de vós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Tua palavra É pura É pura Escudo Para os que nele crêem Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós Com a Tua presença Só que aqui então A gente diz assim Tá mas Deus nos livra De todos os males Deus nos livra do mal E por que o mal acontece? Por que existe o sofrimento? Por que existe a dor? Ah é porque Deus nos livra Mas ele permite Essa palavra permite Eu gostaria de dizer Para vocês uma coisa Seria bom nós não usarmos Porque hoje a teologia Já tem uma reflexão Que diz para Que nós sejamos honestos Não usemos essa palavra Permite Porque permite É como Eu poderia evitar Esse teu mal Mas vou te deixar Vou deixar você se machucar Porque Sei lá Porque eu tenho os meus Motivos Então Deus teria os Desígnios dele Que a gente não entende E ele permite Eu posso te dizer Que a palavra permite Não é boa Tem que compreender A vida de outra forma Eu vou falar para vocês Um pouco sobre isso Porque nós temos ainda A ideia comum De que Deus nos dá cruzes E até a gente diz Partilhando um com os outros Diante do sofrimento Ah Deus não te dá Uma cruz maior Do que Tu possa carregar Então ele te dá a cruz Mas te dá a força Para carregar a cruz Será que é verdade isso? Eu não consigo Ver Deus te dando cruzes Eu não consigo conceber Um Deus que dá cruzes Porque ele não dá O que Deus está fazendo O tempo todo É nos ajudando A carregar as nossas cruzes Isso sim No mundo O mundo O mundo criado Finito Limitado Ele produz sofrimento Mas Deus Criou por amor E mesmo sabendo Que nós Enfrentaríamos O sofrimento Ele sabe que a vida Vale a pena O pai e a mãe Que vão dar A luz A um filho Ele sabe que o filho Vai estar exposto Ao sofrimento Aos problemas As doenças A violência Mas mesmo assim Eles dão a vida Ao filho Compreendendo Que a vida Vale a pena Por isso Essa ideia De que Deus nos dá Cruzes Não é verdadeira Deus nunca Deu cruzes Para ninguém A vida Finita E livre Livre Porque nós somos livres Nós acertamos E nós erramos A vida Produz sofrimento Deus está O tempo todo Nos ajudando A carregar As cruzes Que é diferente Pensar assim É diferente Pensar assim Do que dizer Ah Deus te dá Uma cruz Mas Ele te dá Também a força Para carregar Que sentido tem isso Deus te dá a cruz Mas te dá a força Para carregar Então por que Ele não te dá a cruz A gente poderia dizer Se Ele pode Evitar a cruz Mas só que Esse pode Muitas vezes Essas questões teológicas Tem vários pontos Que a gente Precisaria compreender melhor E não dar um programa Assim Que é um programa Mais inspirador Sem fazer os grandes Debates teológicos Mas no debate teológico Tem muita coisa Que já diz Olha É melhor não usar Certas expressões Por exemplo Essa aqui Deus não te dá Uma cruz maior Do que você possa carregar É uma frase Que é melhor não usar Porque ela não Não é verdadeira Deus não deu cruzes Nem para mim Nem para você Nem para o filho dele Quem colocou a cruz No filho Foi o mal Foi o fechamento Foi o poder Colocou a cruz No filho Porque se não A gente canta Que o Senhor Que o Senhor é o nosso escudo Como eu cantei no início Mas a gente diz Ele é meu escudo Mas ele também me dá cruzes Como é que é esse negócio Ele é meu escudo Mas também me dá Me dá a cruz Então é uma contradição E a fé Quando ela vai Na raiz profunda Ela não tem contradições Não preciso entrar em contradições Quando eu falo de fé Quando eu falo de Deus Por exemplo Uma contradição é dizer Deus ama Mas Deus castiga É uma contradição A fé A linguagem da fé Não precisa ter essas contradições Tem que encontrar respostas melhores E existem já Só que elas vão demorando A chegar Vamos cantar, Léo Jesus é luz Jesus é luz Brilhante luz do céu Jesus é paz Inquieta e doce Paz e deus Jesus é Deus Jesus é Deus Quem vê a vida Iluminado pela luz Que é Jesus Não anda em trevas Tropeça menos Também se torna luz Também se torna luz Por isso eu pus a minha luz Na luz imensa de Jesus Por isso eu pus a minha paz Na paz imensa de Jesus E depois disso eu já não temerei Não temerei Não temerei Não temerei A escuridão A escuridão A escuridão Jesus é minha luz 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 Não há luz Não há luz sem cruz Nós vamos para um breve intervalo Enquanto isso você liga para cá No 4132216060 E faça o seu pedido de oração Espero a sua ligação Já voltamos Tu nos fizestes assim Filhos do teu coração Mais do que passar os livres Mais livres nós somos Quando entre tuas mãos Bem mais que as flores do campo Maior é o encanto do amor que tu tens Eis que eu vou proclamar tua vida Sim, eu vou anunciar teu amor Livre pra poder amar Feliz por querer se anunciar Pronto para escutar Quando tua voz me falar Mas muitas vezes o amor Ferido e preso ficou Por medo ou por incerteza Perdeu-se a beleza E o brilho no olhar No rosto da humanidade Estampou-se a saudade Do afeto e do lar Eis que eu vou proclamar Eu vou proclamar tua vida Sim, eu vou anunciar Teu amor Livre pra poder amar Feliz por querer se anunciar Pronto para escutar Mando tua voz me falar Mando tua voz me falar Eis que o amor é Jesus Ele é o libertador Nele não há mais cadeia Sua vida semeia esperança e vigor Nele a humanidade encontra a verdade E recobre o esplendor Eis que eu vou proclamar Tua vida Sim, eu vou anunciar Teu amor Livre pra poder amar Feliz por querer se anunciar Pronto para escutar Quando tua voz me chamar Estamos de volta com o programa Despertai para o amor Você que está nos assistindo Pela TV Evangelizar Seja sempre um divulgador Da TV Porque ela vai chegando Em muitas cidades Muitas vezes você consegue Assistir E o seu vizinho ainda não Não descobriu A TV Evangelizar Isso indique a ele É muito importante Seja também um associado Da obra Evangelizar É preciso ligando para 413-221-6060 Eu estava falando sobre Luz e cruz E uma coisa que eu disse É que Deus não dá cruzes Para ninguém Mas o sofrimento Existe Aqui diz assim Tu nos fizestes assim A música Filhos do teu coração Mais do que pássaros livres Mais livres nós somos Quando entre tuas mãos Quanto mais próximos de Deus Mais próximos de Jesus Mais livres nós somos Só que O mais próximo de Jesus É o que? Eu acho que Eu estou mais próximo De Jesus Na medida que estou Em contato Comigo mesmo E em contato Com todos os demais Numa relação De transparência De ajuda mútua E de bem Porque eu poderia dizer Para você Eu estou em contato Com Jesus Eu rezo Eu vou na missa Mas o que me deixa Mesmo em contato Com Jesus Tudo isso? Sim Mas tudo isso Na medida que também Me abre Para o bem Para os outros Para a esperança A pessoa diz Eu estou com Jesus Mas sou uma pessoa Negativa Mas quanto mais Tu está com Jesus Menos negativo Tu é Quanto mais Você está com Jesus Menos juiz Dos outros Você é Quanto mais Você está com Jesus Mais solidário Você é Então Vocês percebem Que a nossa Busca De Deus A busca De Jesus Também tem Alguns critérios Que não se bastam Ah, eu sou uma pessoa Que reza Uma pessoa Que faz Novena Sim Isso é muito bom E deve continuar Mas está Te deixando Mais solidário Preocupado Com os outros Está te fazendo Semear o bem Sempre Por isso Esse é um ponto Importante Mas Retomando um pouco Essa questão Da vida E sofrimento Quando muitos Compreendem Que Deus Nos dá a cruz Que nós podemos Suportar E eu disse Antes que É melhor Deixar de dizer Essa palavra Porque Deus Nunca deu cruz Para ninguém Deus só sabe Só quer E só pode amar Olha aqui Deus só sabe Só quer E só pode amar E o sofrimento Eu preciso Carregá-lo Também Suportá-lo Ele é dolorido? É É difícil? É Só que na medida Que eu digo Não Deus está comigo Deus não está Longe de mim Nesse sofrimento Porque a pessoa Pode dizer Ela está lá Com um câncer No hospital Ah Deus Me deu Essa cruz Como? Deus te deu O câncer? Como você diz isso? Isso não existe Ah Estou com um problema De família grave Deus me deu Essa cruz Deus te deu Esse problema De família grave? Quando? Como? Eu tenho convicção De que algumas coisas Precisam mudar Na nossa mente No jeito Como nós pensamos Porque Deus Não dá Problema grave Para ninguém Nem sofrimento Para ninguém Nem câncer Para ninguém Nem dor Alguma Para ninguém Deus está Só nos sustentando No seu amor O tempo todo Para que nós Vençamos aquilo Que a vida Traz Consequências Da vida Do nosso relacionamento Com as pessoas Daquilo que nós somos Da nossa finitude Que carregamos Jesus é vida Vamos lá Léo Jesus é vida Jesus é luz Ele é quem me convida A seguir os seus passos E tomar minha cruz Jesus é vida Jesus é vida Jesus é luz Ele é quem me convida A seguir os seus passos E tomar minha cruz Veja aqui Veja aqui o que diz A canção Ele é quem me convida A seguir os seus passos E tomar minha cruz A cruz da vida E não a cruz Que Deus me dá Essa é a grande diferença A cruz É da vida Eu sou finito Sou uma criatura Por isso Eu não vou ter vida Plena aqui Nesse mundo Eu tenho cruzes Mas não Que Deus me deu As cruzes Não dá pra pensar Não precisa pensar Assim Por isso Diante De Maria Colocamos os nossos Sofrimentos As nossas dores Os nossos problemas A nossa família E trabalho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Maria Desça sobre a sua vida A sua casa O seu trabalho A benção de Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigado Por estar conosco Obrigado Por você Também Sempre acompanhar E divulgar a outros Isso é muito importante Que você divulgue a outros Esse momento E a programação Da TV Evangelizar Você pode Também adquirir Os nossos produtos Pelo site Padrezequiel.com.br Ou pelo número Do WhatsApp Também que nós temos 996102023 996102023 Você manda uma mensagem Eu quero ceder o DVD Alguém vai atender você Muito obrigado Vamos concluir Léo Continuando Jesus é vida Jesus é luz Jesus é vida Jesus é luz Ele é quem me convida A seguir os seus passos E tomar minha cruz Jesus é vida Jesus é luz Ele é quem me convida Ele é quem me convida A seguir os seus passos E tomar minha cruz Ele é quem me convida A seguir os seus passos E tomar minha cruz Ele é quem me convida Jesus é luz